Bom dia. Bom, antes de mais, muito obrigado por terem-se mantido. Nós temos aqui dois desafios grandes, como é trabalhar um bocadinho e ouvir o rico painel que temos de sistemas de incubação e aceleração no Algarve, oportunidades e desafios, e o outro é não derrapar para que vocês possam ir almoçar e respeitar quem se manteve na parte da manhã e pedir-se que ele tem na parte da tarde, porque é isso que nós queremos, aproveitar os espaços comuns para a maior discussão possível. Eu vou chamar ao palco o David Magboé, espero não dizer as neiras, da Startup Portugal, o U Coelho da Tec Parques e, peço desculpa, o Pedro da Anjos de Portugal. Tivemos uma dificuldade que o nosso colega Matias Fernandes, por vinha do Uruguai, avião não pôde vir, portanto, poucos mas bons e começaríamos de seguida. Eu, se me permitirem, vou apenas fazer uma breve descrição de cada um deles. Hoje o David é chefe de crescimento e aceleração da Startup Portugal, é biólogo pela Universidade de Nottingham e especialista em marketing estratégico e em cuidados de saúde. O Coelho é presidente da Tec Parques, a Associação Portuguesa de Parques Científicos e Tecnológicos e é também, além de ser da Tec Parques, é diretor de operações do PCI, que é o Creative Science Park na região da Aveiro. E temos connosco o Pedro Galego, que é CEO da Anjos, que é do Porto, portanto, temos uma boa distribuição, é atualmente CEO da Anjos, é professor de Finanças e de Fiscalidade do ISEG da Universidade de Lisboa e teve 17 anos na Deloitte, que é uma das nossas entidades internacionais que temos aqui na aceleradora. Eu, se me permitirem, com o tempo que temos, a minha principal preocupação é não dizer o menos possível e aproveitar a experiência de quem cá temos e tomos a liberdade de terem a liberdade de falar e abordar os temas. Eu tinha aqui algumas perguntas, só como tema de moto, e se calhar começava por pedir-vos que façam, eu diria 2G1. Lanço duas perguntas e que possam despedir. Uma é, uma vez que falamos no ecossistema Algarve Tech Hub, que é isso que nos traz aqui um pouco também, e este é um evento farol daquilo que é o movimento do ecossistema da região, qual é que consideram em termos de Sarta Portugal, Anjos, uma entidade nacional com experiência e associação de parques, que liga também com as incubadoras, qual é que pensam ser os fatores principais de quantitividade para a região da atração de talento, como é que conseguimos atrair o talento para a região, e a importância dos agentes territoriais, municípios, associações, nós às vezes parece que falamos em código, mas quando falamos em agentes territoriais, é estas entidades no ecossistema para a sua inovação. E eu, se calhar, começava só por facilidade aqui ao David e passava a bola depois. Antes de mais, bom dia ainda, obrigado pelo convite. Obrigado, Hugo, e aqui ao Ministério do Algarve, e cumprimento aos meus colegas do painel. Então, como é que nós podemos começar pela atração de talento aqui para a região? E o que eu vos posso dizer, pronto, acima de tudo, olhando aqui um bocado para o que é o sistema de incubação e de aceleração em Portugal, e daquilo que nós deparamos e lidamos também na Sarta Portugal. Nós, em Portugal, temos há cerca de 60 incubadoras, entre incubadoras e aceleradoras oficialmente registadas, ligadas normalmente à rede nacional de incubadoras. Estão-me a ouvir bem, não estão? Lá em cima está uma facacional. Ok, obrigado. E, de qualquer forma, toda essa tipologia, digamos, de incubadoras e aceleradoras são muito, muito diferentes e com ambições também diferentes. Agora, o que é que permite cativar ou startups, ou empreendedores, ou talento também, acho que tem muito a ver em algo que nós estamos agora a trabalhar também, que é os próprios serviços e o valor acrescentado que as incubadoras também podem trazer, e as aceleradoras. Só para fazer aqui um bocadinho à parte daquilo que agora é a nossa estratégia na Sarta Portugal, a Sarta Portugal, que foi criada oficialmente em 2016 como entidade coordenadora da Estratégia Nacional de Empreendedorismo, que trabalha muito numa linguagem de startup e de empreendedorismo como community manager, digamos, do nosso ecossistema a nível nacional, trabalhando muito perto com os stakeholders, desde startups, investidores, incubadores, aceleradoras, e não só, para também recolhermos a informação e podemos passar essa informação depois ao Ministério da Economia para até fomentar políticas públicas de apoio ao empreendedorismo. Dentro do que tem sido o crescimento da própria Startup Portugal, está-se a refletir um bocado aquilo que nós queremos da Startup Portugal e para o nosso ecossistema, que é a realidade do nosso ecossistema. Nós temos um ecossistema muito focado naquilo que chamamos de early stage, por isso startups muito incipientes ainda, que ainda não tenham escalado assim tanto, e nós realmente queremos passar a ser um ecossistema mais de scale-ups, não utilizando a métrica que se utiliza muito, que é a métrica de unicórnios, porque hoje em dia acho que a testa está um pouco desfazada da realidade. Hoje é mais os camelos, já. Camelos baratas, já temos ouvido. Aqui, portanto, falam-se em pessoas que são resilientes, o camelo pode passar não sei quanto tempo sem beber água, aqui a imagem que uma startup pode passar muito tempo sem receber investimento. Por isso também não sei se essa analogia é a melhor. Qualquer das formas, nós queremos startups que possam vender globalmente, ter uma presença também internacional. Acho que isso também é muito bom para o nosso tecido empresarial, para a nossa economia, e isso passa por profissionalizar, estruturar, capacitar o nosso ecossistema. E aqui voltamos um bocadinho ao tema das incubadoras. Nós temos, como eu disse, temos à volta de 160 incubadoras. Se nós compararmos com a França, por exemplo, o mercado francês, que tem 200 incubadoras, e é um mercado, pelo menos a nível de população, que é seis vezes maior. E nós queremos também poder apoiar incubadoras, num sentido em que, estrategicamente, faz-nos sentido as incubadoras terem um posicionamento. uma especialização num ou em vários verticais, e que, com isso, obviamente que existem incubadores que, por serem mais de bases regionais, podem ser mais no interior, ou numa zona associada, se calhar, ou não associada às universidades que tenham essa área, essa ligação ao conhecimento em concreto, e por isso mesmo uma expertise em determinadas áreas, sejam elas científicas, seja o classe criativo, etc., mas que uma aposta nas verticais é uma solução de posicionamento e que permite-se diferenciar das outras incubadoras. Também é uma forma de atrair talento, atrair startups, até investidores, sejam os nacionais ou internacionais, que querem apostar numa área, vamos falar de health tech, fintech, automotive, o que for, e saber quais são as incubadoras ainda mais nacionales em Portugal que trabalham mais estas verticais. Mais uma vez, temos aqui vários casos em que incubadoras focadas em certos verticais não quer dizer que sejam exclusivas a estes verticais, mas é um posicionamento e ajuda, então, a diferenciar um bocado tudo este tecido. Daí, voltando mais uma vez à sua pergunta, ou à sua pergunta, podemos tratar aqui de atração de talento, eu acho que é muito importante, e nós estamos a tratar fazer esse trabalho, fizemos-lo num encontro nacional que tivemos com mais de 80 incubadoras no fundão no mês de março, e agora devemos ter outro também aqui em Portimão, ou aqui perto em Portimão, que é esse trabalho de posicionar, de perceber o que a região tem, o que a zona incubadora tem, o tipo de conhecimento, o tipo de expertise, como é que se pode diferenciar das outras para realmente poder captar também esse talento, atrair essas startups, esses founders também internacionais, de algumas startups, e acho que o Algarve também é uma montra dessa capacidade de atrair startups e fundadores de startups de várias regiões do mundo, e obviamente não só da Europa, e por isso, sem dúvida alguma, que é esse posicionamento, essa capacidade de ter talento, mas também de ter os serviços de apoio a esse talento e a essas startups. Uma das coisas também que estamos a trabalhar com as incubadoras, é garantir que tenha uma boa rede de mentores, uma boa rede de serviços de apoio, quando estamos a falar de serviços de apoio, podem ser internos ou externos, mas estamos a falar de apoio legal, apoio jurídico, de contabilidade, até serviços de marketing, marketing digital, aproximação até com alguns decisores públicos, seja com a Câmara Municipal, ou seja, facilitar, porque o equipador também tem que sair, tem que ser uma facilitadora, digamos, para, seja uma pessoa que tenha vindo de fora, seja por uma pessoa que esteja aqui, mas que tenha sido de universidade, que tenha uma ideia para criar a sua própria empresa, e por isso, a incubadora tem que realmente ter aqui esse apoio, ou dar esse apoio. Muito obrigado, e só passando um bocadinho ao Hugo também, porque enquanto representante da Associação de Parques Portugueses, os parques têm também esta necessidade de atração de talento e de trabalhar com as entidades regionais, e portanto eu fazia também a pergunta como é que os parques veem este desafio, e olhando, por exemplo, pedia-vos que peçam que olham para uma região como o Algarve, que tem esta periferia, por vezes, não é muito, mas da região, e percebermos como é que os parques podem ser aqui, efetivamente, o valor acrescentado para concorrer com as demais entidades e criar valor às empresas que cá estão. Antes de mais, um bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Se calhar que me textualizava um bocadinho os parques tecnológicos, porque, para tirar também o parque hoje, um parque hoje moderno, ou um parque atual, hoje é visto como, mais do que um parque, uma área de inovação, são áreas de inovação, são áreas que não estão confinadas territorialmente, e são áreas que, no fundo, como o Algarve, por exemplo, eu estava aqui a ouvir a quantidade de entidades, de infraestrutura, que existe antes, no paralelo anterior, é um bocadinho isto, é o ecossistema, é muito mais do que os edifícios, muito mais que uma universidade, muito mais que uma Câmara Municipal, e é composto por tudo isto, mais incubadoras, mais aceleradoras, institutos de telecomunicações, do que for, e é muito mais abrangente. E tentando ligar aqui, depois, um bocadinho ao Algarve, porque isto é um tema complexo, a questão do desenvolvimento territorial, atração e fixação, e a fixação também é outro problema, de talento, é um problema que nós vivemos de norte a sul, e ilhas também, mas já há casos excelentes de sucesso, fantásticos, e que nos levam a pensar, nós tivemos num painel na semana passada, os dois no Porto, neste caso, a falar com um dos casos de sucesso, que é o fundão, e posso também falar sobre isto, porque parece um bocadinho, obviamente, são coisas diferentes, mas um conceito que foi criado lá, que é fantástico. Mas a atração não depende dos parques de ciência, não depende das universidades, das incubadoras, ou não depende só destes atores, depende principalmente do território. Nós só conseguimos atrair pessoas, tivemos uma oferta para essas pessoas. Hoje querem viver, os jovens hoje começam, e começam com esta liberdade de trabalhar em qualquer parte do mundo, podem, de um só luxo, escolher onde é que querem trabalhar, onde é que eu gosto de estar. E há um caso, num segundo, simples, que é um caso que eu conheço, porque participei a atrair as IMANS para, neste caso, o departamento de mobilidade para Aveiro, e eles estavam muito reticentes por causa dos recursos humanos, não iriam conseguir captar recursos humanos. Tem lá a universidade, produz, estávamos a falar isso há bocadinho, produz, de facto, profissionais, só que esgotam-se um instantinho, e o mercado é global, de facto. E as IMANS, estava com o cerceio, optou, ficou, e mais tarde, hoje, e é um caso de sucesso, porque eles abriram isto para o mundo, tem pessoas de todo o mundo. A primeira pessoa que foi trabalhar para lá era um italiano, que viu a oferta das IMANS Global, pegou na carrinha dele, gosta de fazer surf, pegou na carrinha, primeiro veio para Aveiro, porque podia fazer surf e trabalhar. E porquê? Não é por ser as IMANS, não é por ser... Nós também estamos surf, só para... Sim. Mas tem poucas ondas. E peixinho, e peixinho grande. Não sou que mais ondas da Nazaré, mas, por exemplo, a Nazaré tem uma onda fixa também, por exemplo, a onda da Nazaré, do surf, fixa também e cria-se um ecossistema ali à volta. E que pode ser um ecossistema de inovação, porque, entretanto, inovam nos serviços, nos produtos, na oferta, que são produtores já de surf e coisas do género, ou seja, é o território que tem que ter uma oferta. E essa oferta pode-se criar. E tem que ser o conjunto de tudo. Nós estivemos na Madeira o ano passado, no aniversário da Startup Madeira, e a região criou uma oferta fantástica para os nómadas digitais. Muitos deles acabam por ficar lá a viver. E não é porque a Madeira, ou porque o Algarve, ou porque o Lisboa, Porto, Aveiro, seja o que for, têm os melhores recursos humanos, as melhores universidades. É o conjunto de tudo que faz com que as pessoas optem por viver lá. É isto. E o caso do fundão, que é um caso superinteressante. E como acontece a mim, por exemplo, quando eu ontem estava com uns amigos, disse-lhe, amanhã tenho que ir ao Algarve. E ele, é para as boas férias e tal. Eu disse, não, eu não vou lá. Assim como quando nós dizemos, é para a boa fundão, o que é que nós íamos fazer ao fundão? Comprar cerejas. Boa sorte, boa sorte. Comprar cerejas, não é? Ou seja, mas hoje é diferente. Hoje, quando nós dizemos, vamos ao fundão, já não nos associam, nós vamos com a praça cerejas, associam que lá é um cluster tecnológico. E, curiosamente, quando nos procuram, às vezes já falam connosco, tecparques, sobre a hipótese de alojar empresas, de irem para algum território, durante muito tempo era Lisboa, Porto, Braga e Aveiro. São polos tecnológicos, mais na área disso. Mas hoje o fundão está na equação. É uma coisa engraçada, não é? E eu só, ainda há pouco, não sei se tiveram a oportunidade de ver, o David está aqui, foi apresentado o programa ou a estratégia de internacionalização do ecossistema fora. E, efetivamente, esta imagem posicional, que somos vistos como turismo, mas, calhar, ainda não como negócio, cada vez menos, felizmente, é importante a transmitir. E, portanto, eu passava agora ao Pedro só, porque a ANS, de facto, é aqui, desculpa-me a expressão, uma entidade um bocadinho esquisita, no bom sentido. É porque, quando a Algarve STP foi criada e o polo tecnológico do Algarve ANS foi um parceiro desde o início. E, portanto, tem uma presença nacional com várias realidades. E, como dizia o David, ainda há pouco, esta questão de não podermos ser ultra-especializados, mas que ainda há uma especificação importante para sermos diferentes. E eu perguntava aqui qual é... Pá, deixava a réda e solta, mas o objetivo é perguntar ao Pedro qual é o desafio, mas também as oportunidades de como é que a ANS vê esta atuação no território, se é bottom-down, se é trabalhar com os territórios, como é que vê isso? Claro. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite. O Alexandre Meirelles, que é o Presidente de Anjos, não conseguiu estar. Eu, neste momento, assumi a função executiva. E, de facto, estamos aqui, a questão de ser uma associação esquisita, de facto, estamos a reposicionar aqui um pouco, porque acaba por ter as duas realidades. E, efetivamente, acaba por ter aquela realidade mais institucional, de âmbito nacional, em que estamos em vários projetos, desde, por exemplo, a questão dos jovens, a questão do talento, e pegando aqui na questão do talento, para nós é muito importante trabalhar o talento, nomeadamente o empreendedorismo, desde o segundo ciclo, o terceiro ciclo, as universidades, porque aí, eventualmente, conseguiremos ter muito mais empreendedores e empresários. Eu já levo à questão dos empresários, não chega só a startups, a aceleração. Eu acho que o objetivo final é termos empresários que há valor à região e deixar cá valor. E, depois, a própria ANS, para além de ter esta questão institucional, e da abrangência nacional, e proximidade mais a Lisboa, e alguns centros de decisão, e institutos, também têm muito esta lógica mais local. E é precisamente esse o desafio que colocava. O que nós temos visto é que, de facto, e eu também um bocadinho pela minha experiência, para além da Deloitte, e também da Câmara de Lisboa, que estive lá há cerca de oito anos, nesta questão da montagem, tudo o que era empreendedorismo, o FSM e o Startup Lisboa, e depois também combinou ali com a criação da Startup Portugal, em que ANS é sócia, faz parte da direção, e eu sou presidente do Conselho Fiscal. Portanto, nós temos estado a trabalhar muito em conjunto, e cada vez espero trabalharmos mais em conjunto, em forma complementar. Esta lógica local é muito importante. E o desafio foi precisamente este. Hoje em dia, a lógica da criação de valor e da economia trabalha-se muito nas cidades, nas regiões. Eu estava a ouvir também o painel a dizer que o Algarve tem de aparecer como região, e não como cidades. Ou cidade individual, porque depois temos muitas estratégias diferenciadas. Eu acho que isto de cada local tem de eventualmente avaliar as suas mais-valias. Aquela lógica de vamos ser competitivos pelas mais-valias. E o Algarve efetivamente tem de identificar estas mais-valias. Eu concordo com a questão de o turismo está muito associado ao Algarve. Obviamente que nós queremos, e é o objetivo, e a ANS também, tendo com presença no Algarve, quer desenvolver a tecnologia, porque é uma forma de reter talento, é uma forma de criar valor, e temos de ser inteligentes a identificar quais são as melhores áreas, porque também não deveríamos, eventualmente, estar todos a fazer o mesmo. Isto é algo dos discursos que eu tenho visto, instituições, há quem envia a Pomei, ainda há pouco fomos ao lançamento do Startup Boost, e da aplicação, Startup Portugal, Lange, etc. Nós temos de encontrar todos a lutar, e os parques de ciência, portanto, temos todos de encontrar, e depois conseguir encontrar formas de agregação e de partilha de conhecimento. Portanto, isto para falar sobre a questão local, é sem dúvida fundamental. Eu, por exemplo, quando me desafiaram para ir trabalhar durante algum tempo no município de Lisboa, e eu que tinha estado já há algum tempo no governo, e tinha estado na Dilói com uma ótica nacional, se calhar achava mais piada uma ótica nacional do que propriamente uma ótica local. E a realidade é que a ótica local, quer seja cidade, quer seja região, é muito mais eficaz, conhece o território, conhece as vantagens, conhece a procura, e conhece a oferta, e trabalha a oferta, as empresas, e acho que aqui o grande desafio para o Algarve é precisamente esse, é olhar para o que existe de talento nas universidades, nas escolas, trabalhar as escolas, nas universidades, na atração de estrangeiros que venham trabalhar connosco, diferenciados ou não, e depois conseguir encontrar as empresas, a oferta, que permitam trabalhar isso. e se sem dúvida cidades ou municípios, as áreas metropolitanas, ou neste caso as CIMS, CCDR, etc., serão, e os institutos e as universidades, não esquecer da universidade, a universidade sem dúvida, serão os ideais para transformar isto. Só para terminar e também acrescentar a questão do talento, nós temos, em Portugal, aquilo que temos sentido e nós anjos a nível nacional vamos verificando todas essas tendências, de facto há aqui uma luta pelo talento. Eu também acompanhei muito o investimento em Lisboa e lembro-me, portanto, muito é feito, por exemplo, o primeiro passo pelas ICEPs e pelas consultoras e sociedades advogadas, se há só algumas dimensão, quando vem uma grande empresa para uma Cisco ou uma Microsoft que quer aumentar centros de investigação. Se calhar nós faríamos o mesmo, eventualmente, se fôssemos para um outro país, uma empresa, se calhar para a França vamos tentar Paris, para a Inglaterra vamos tentar Londres, porque é que iremos para, não diga terceira ou quarta cidade, uma região que não a capital. Tem de haver, para já, essa inteligência, obviamente, da região de se conseguir trabalhar sobre os organismos que à partida recebem essas leads, trabalhá-las, portanto, a ICEP ainda foi a tomada de posse da nova administração anteontem. Portanto, foi a tomada de posse, nós estivemos lá também com eles, portanto, a ICEP e outros organismos locais, a ICEP também está, de certa forma, distribuída pelo país e com os IAPMES, etc. Conseguirem ter esta lógica, não vai tudo para Lisboa, não vai tudo para o Porto, há áreas diferentes do país, temos de perceber o que é que, ou às vezes, se tiver uma empresa com 100, ou pedir 100, 200, 300 lugares, eventualmente deixar 10, 15 em Lisboa, no Porto, em Aveiro, e o resto noutras zonas, no Fundão, no Algarve, portanto, temos de ter essa inteligência, e depois também, trabalhar muito localmente os contactos direitos. Eu estava a falar com o vereador do Porto, ontem, também num evento, que estivemos juntos na OPTEC, e estávamos a falar também desta lógica local ou não, e eu dizia, é muito importante a lógica local, mas depois também defendo alguma agregação. Também defendo que depois as pessoas têm de se juntar e falar o que é cada um, porque também não estamos todos a fazer o mesmo. Portanto, eu acho que estes desafios têm de ser trabalhados numa ótica local, com alguma agregação, e também trabalhando alguns dos institutos que depois trabalham muito esta localização das empresas. Eu assumindo, temos cerca de 15 minutos para não vos deixar fora do almoço, e percebendo que temos um painel rico e nacional, atendendo ao tema, eu se calhar não queria deixar de ouvir do vosso lado, tenho aqui as minhas perguntas, mas gostava de perceber que se temos empresários, entidades públicas, agentes empresariais na região, se alguém queria fazer uma questão, e vivíamos um pouco por aí. Posso só dar dois exemplos? Posso só dizer duas coisas? Portanto, por favor, se alguém tiver uma pergunta, perguntem que a seguir, tem o palco aberto. as minhas perguntas por lá. Só queria dar dois exemplos, um positivo e um negativo, um deles já foi um bocado falado aqui, mas ir um pouco mais a fundo. Aqui há a atração de talento e criar as condições para atrair pessoas e para atrair startups e conhecimento técnico. Vou dar o exemplo de uma incubadora que é o Biocant, que é biotecnológico, que fica em Cantanhete, na altura, já nem sei se tem 20 anos, não é? Era suposto ser o maior parque biotecnológico da Península Ibérica. O Biocant foi criado, tinha, depois, a nível de maquinaria, digamos, e de equipamento científico para a investigação e para a prática da biotecnologia. Tinha um dos melhores equipamentos a nível ibérico, um espaço espetacular, o apoio da Câmara, tudo a correr bem, supostamente. Não conseguiam atrair pessoas, criam cientistas, investigadores internacionais para virem para Cantanhete. Obviamente, é preciso sempre convencer as pessoas para virem para Cantanhete, mas depois, há questões do dia-a-dia que é muito importante pensar. Eles não conseguiam atrair muitos investigadores do renome internacional porque não havia escolas inglesas para eles porem as crianças para estarem lá. Ou seja, isto é um exemplo em que, se nós queremos atrair talento, tem que ser um trabalho conjunto, um trabalho, exatamente, da dinamização do território e pensar que, simplesmente, quando nos pormos no lugar dos outros e pensar, se eu vou mudar de vida, de cidade, de casa, o que é que eu vou precisar? E não só pensar, não é só o local de trabalho, o trabalho em si e o salário. É muito mais do que isso. Isso é que implica essa deslocalização também. E agora, dando o exemplo, outra vez, do fundão, o fundão, só perigo um pouco mais o fundo daquilo que o Gustavo a dizer, o fundão tem uma estratégia liderada pelo seu presidente de Câmara, com visão, que já tem quase 10 anos também, obviamente, nem todos os presidentes de Câmara são assim, mas, não obstante, tem todo um flow, digamos, de serviços para estrangeiros que se querem instalar no fundão, que até têm um serviço de aculturização. Ou seja, imaginem pessoas que possam vir de regiões geográficas completamente diferentes, até de outras religiões, que vêm vir para Portugal e vamos supor que no fundão não há assim tanta gente que fale inglês, que seja assim, uma sociedade multicultural ou cosmopolita, mas mesmo assim têm aqui sessões de aculturização para perceber a cultura portuguesa, como é que é fundamental para a fixação. Para a fixação, e hoje em dia nós em startups na nossa linguagem falamos muito de soft landing, que são a atração desse talento internacional e algo que as incubadoras hoje em dia deparam-se cada vez mais, e não só nas grandes cidades, mas nas outras, de poder receber essas pessoas e garantir que haja um certo acompanhamento. Por isso, ou seja, temos que realmente pensar nisso de forma muito mais transversão. Era só criar as questões necessárias. Exatamente importante. Eu pergunto se alguém tinha alguma pergunta que gostasse de fazer. Netanyahu? Que sejamos rápido, só pedir que... E entretanto, depois, tem uma questão. Ok. Sim, sim. Bom dia. A minha apresentação é uma apresentação. Eu sou o Netanyahu Freire, presidente da Secretaria de Astronautismo. nós somos uma empresa com uma visão mais institucional. Ah, ok. Somos uma empresa com uma visão mais institucional, ou seja, preocupamos-nos como é que vamos ligar as empresas às instituições. E a minha questão para vocês é, muitas vezes, quando nós nos apresentamos como uma empresa, é difícil ser considerada uma instituição que depois possa organizar eventos e coisas para não ver uma particularidade mais esta empresa está a ter um benefício diferente, uma atenção diferente desta empresa. que ideias vocês têm para que as empresas possam ter um papel mais institucional, digamos assim, como se de uma instituição mesmo se tratasse em termos de iniciativa. Obrigado, Netanyahu. Eu se calhar aproveitava e passava já à Rita a questão para depois deixar aberto a resposta. Não, eu só ia fazer um complemento até pela ligação direta ao Fundão e ao Paulo Fernandes, conheço-me muito bem, e pelo exemplo daquilo que pode ser também o financiamento comunitário a ajudar, ou seja, a Academia de Código, que é um belíssimo exemplo que foi criado, não foi criado lá, mas onde foi o primeiro, o Fundão foi o primeiro município que colaborou através de fundos de inovação social, ou seja, a Academia de Código, porque eu não conheço, é uma escola de formação, já é muito mais do que isso, mas era uma escola de formação de programadores que basicamente são novas oportunidades, ou seja, é apanhar, no fundo, em pessoas que não tivessem complementado ou não tenham formação superior ou eventualmente não tenham sequer acabado o 12º ano desde que tivessem competências de raciocínio lógico e de inglês, que é o fundamental, aquela startup que hoje é um orgulho nacional, eu acho, mas que no Fundão teve o apoio do Paulo Fernandes e onde houve da Câmara Municipal para disponibilização de infraestruturas, tudo mais, chamar pessoas de todo o país para ir para lá, pagando parte do curso e que são hoje, felizmente, vários exemplos de pessoas que inclusivamente foram para fora do país, eu posso dizer isto na minha família, foram para fora do país, conseguiram criar um belíssimo currículo, voltar para Portugal e conseguir belíssimas condições de trabalho. Eu acho que isto é uma forma também de aliar e vamos, mais uma nota que eu acho que é importante, em 2007 o Fundão era dos municípios mais endividados deste país e é preciso haver uma estratégia local, é preciso que o município olhe para si próprio, como o Pedro bem dizia e perceba onde é que pode apostar, houve ali algumas iniciativas, a Alta e foi outra delas e que criou ali de facto no município que tem a cereja, não é? Que é verdade, toda a gente conhece o Fundão pela cereja, assim como o Algarve conhecem pela praia, mas olhar para outras capacidades que aquela região tenha, aquela localidade tenha ganha e alavancar. Obrigado, Rita. Eu não sei quem é que quer começar, mas se calhar começava por aquela ponta. Em relação para o grande no Fundão, até como trouxe aqui o tema, o Fundão é um grande exemplo daquilo que se pode fazer, isso que foi possível fazer no Fundão, claro, tem a visão de uma pessoa que não é só a visão, ele tem a visão e tem o trabalho de ir buscar e lutar para aquilo que quer, porque ele vai, ele estava nos a contar, quando a Altice Labs foi, na altura a PT Inovação foi comprada pela Altice e houve alguns departamentos que fecharam, ele foi falar com os diretores dos departamentos para eles montarem empresas no Fundão. Ele vai, ele luta com o que tem, que é uma oferta diferente, como todas as cidades são, todos os territórios, luta com o que tem para ir buscar Altranja, ir buscar, e tem uma coisa muito boa que permeia o sucesso, não permeia, não é igual para todos, ou seja, ele apoia um curso, mas é quem tem sucesso no curso e hoje o Fundão é um caso fantástico que nós temos orgulho em falar nele, gostávamos é que o país tivesse mais de 50 fundões, não sei se essa palavra existe, mas este é um grande exemplo da visão de uma pessoa em relação à empresa, são posicionamentos diferentes naturalmente, uma empresa e uma instituição e há questões de facto, há os assílios de Estado que não permitem vener-se às empresas, cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu posicionamento e a empresa, depois o Pedro, nós vamos falar sobre isso, a empresa, o objetivo é lucro, é ganhar dinheiro, não é? E eu agora se calhar pegava um bocadinho, um pouco pela, quer pela experiência mista que tive de setor privado e setor público, eu também sou defensor de que deve haver de facto o empurrão, não é? Sem dúvida. E nós temos institutos para isso, as próprias associações acabam por ser associações de empresas, não é? A empresa tem a vantagem ou o objetivo de dar lucro, a associação que é sem fins lucrativos, normalmente, ou os institutos que são do Estado, não têm esse objetivo. E há aqui vantagens e desvantagens, uma empresa, obviamente, quer ser ouvida, junta-se numa associação e é através da associação que é ouvida, porque tem outro tipo de enquadramento estatutário. Mas aqui o ponto que eu chamava, e é o caso do Fundão, como poderá ser o caso do Algarve, e agora também por esta visão de ANS mais transversal, ao nível das várias regiões, para mim é muito importante de facto o trabalhar as vantagens locais. E é muito bom perceber, também não estou assim há tanto tempo na ANS, mas tem aqui o Hugo Vieira que conhece bem a realidade do Algarve, haver já um bocadinho esta também agregação, porque quando também temos demasiados elos de comunicação, perde-se a mensagem. Agora, cada um que faça bem o seu trabalho, identifica as vantagens, e que se calhar foi o Fundão, o Fundão como município conseguiu fazer isso, e bem, se calhar aqui o Algarve, se tivermos as cidades individualmente, os municípios, o somatório do individual é sempre bom, e no final fazer a tal agregação. O único ponto, a agregação, para a partilha de conhecimentos e uma voz mais forte na captação de investimento, mesmo na discussão com Lisboa e com o governo, pronto, isso sem dúvida é fundamental, porque há uma série de apoios, uma série de, que as regiões não devem esquecer. Eu acompanhei bem a situação em Lisboa e muitas das vezes nós temos uma capacidade instalada brutal em Lisboa, nem é tanto, se calhar às vezes para o município de Lisboa, é para Lisboa como, e que se calhar poucos usufruem, e se calhar nós podemos pedir mais às regiões, pedir mais daquela capacidade brutal que existe em Lisboa para ajudar os municípios e as regiões. Eu se calhar só pegando aqui também um bocadinho no tema da incubação e da aceleração, e eu tentar, como anjos, jovens empresários, a palavra empresário, eu também não gosto, gostava de tocar também um dos pontos, foi aquilo que eu falei há pouco, captar talento, tentar otimizar os salários, apostar na incubação, apostar nas startups, sabemos que em 10, 8, 9 falham, é bom incentivar que elas tentem, agora sabemos que a médio e longo prazo, e isso é um desafio que eu gosto muito de deixar nas regiões e nas empresas, sabemos que a médio e longo prazo é importante depois também criar negócio. A questão mesmo do fundão e eventualmente para o Algarve, é fundamental o que foi feito no fundão, é fundamental atrair as empresas que lá estão, as multinacionais que lá estão e ir deixando o valor lá a médio e longo prazo, porque vamos imaginar que entanto muda o presidente da Câmara e vai uma outra estratégia e pede, de repente as empresas podem se ir embora e o fundão volta a não ser o que é neste momento. É muito importante esta capacitação trabalhar os jovens, trabalhar as universidades, trabalhar os não jovens, nós temos muito esta lógica de trabalhar também jovens empresários, mas empreendedorismo é ao longo da vida e podemos estar a trabalhar um trabalho por conta de outrem e na mesma termos empreendedorismo que chegamos à nossa empresa e isso que já vamos sair, muitos professores universitários que lançaram o negócio, eu acompanhei por exemplo o caso da TechEver, não sei se conhecem, agora saiu nas notícias a questão da venda para a Ucrânia é recente, mas de facto foram três pessoas universitárias de Coimbra, penso eu, há uma série de outras questões a que acredito pode haver muitas pessoas universitárias a que consigam trabalhar com os jovens e começar a criar empresas, falhar, tentar, mas depois acelerar e criar negócios e serem empresários e não queria deixar esta vertente e aí é um dos signos de anjo é conseguir apoiar nas várias áreas a criação de valor, nunca esquecer a criação de valor. Muito obrigado, eu passava ao David, mas antes disso, muito embora o relógio ali diga oito, nós tentamos não roubarmos mais do que dez minutos ao que estava na agenda e portanto eu se calhar passando ao David a mesma pergunta e depois se poderiam determinar com deixando, eu acho que os desafios já, os desafios temos vindo a falar, mas que oportunidades é que deixariam numa região como Algarve, que não é uma câmara como o Fundamos, um conjunto de câmaras e uma região com 16 municípios, um desafio para a aceleração e para os parques nesta área. David, por favor. Sim, porque não estamos aqui para vender o Fundamos, estamos aqui para vender o Algarve. Por isso, se nós pensarmos em Portugal, no geral, estamos a falar do boom que temos tido a nível de turismo, desde o turismo normal, o turismo de massa associado a negócio, com os universidades, com os eventos, com os congressos, etc., normalmente acho que Portugal, ainda mais o Algarve, já tem metade da venda feita, que é o bom tempo, é o clima, é as pessoas, é o mar, é a praia. Escolas internacionais. Escolas internacionais, acho que grande parte da população fala inglês, um aeroporto internacional, ou seja, a grande parte da venda já está feita, se nos compararmos com países nórdicos, onde no outro dia, não sei, ontem se estava a dar o jogo de Portugal, na Islândia, eram dez da noite lá e ainda era dia, ou seja, no inverno é bem diferente. Ou seja, nós já temos aqui grande parte dos argumentos. A questão é perceber como é que nós nos conseguimos articular para termos uma estratégia bem definida e um desafio que eu faço e das incubadoras que eu conheço aqui, temos a Startup Portimão, Startup Ofer, entre outras, muitas pessoas, na própria Universidade de Algarve, temos aqui, muitas vezes associadas também às câmaras, por isso, ou seja, essa articulação estratégica acho que é capaz, bastante capaz de ser feita, de como região, em conjunto, de pensar, então, quais é que vão ser os nossos dois, três, quatro pontos diferenciadores para atrair essas pessoas. Sabendo também que já existem aqui muitos investidores, muitos, nem são os digitólogos nomados, são as pessoas já ou reformadas ou já com uma capacidade de investimento num contexto em que a nível de inovação e de empreendedorismo falta muito dinheiro do pre-seed, até quase, estamos a falar do... E aqui podes até preparar aqui um decídio, uma rede de pessoas que já estejam cá a viver, mesmo que não sejam portugueses, mas que possam apoiar e alavancar então este empreendedorismo e inovação aqui na região. Muito obrigado, David. e antes só passar ao nosso colega também, ao Hugo, só dizer uma coisa que é verdade, que nós próprios com a CDR, a Arrogar Valuxo nas entidades regionais tem feito esse trabalho, nós temos aqui algo que todos devem conhecer, o chamado Triângulo Dourado, Vila Moura, Val de Lobo, Quinta do Lago, onde temos vindo a perceber que muitas dessas pessoas já estão cá, já têm a casa, já estão, são demasiado novas para estarem reformadas e já têm muita experiência e dinheiro. Portanto, só deixar essa nota também que de facto o ecossistema também é. Isso, desculpa. Acho que o desafio era um dia que eu viesse cá e dissesse o Algarve era não dizer é para boas férias. Significa que há muito mais e acho que têm as condições. Estas pessoas, sabes dizer, que estão demasiado novas para estarem reformadas, são pessoas que conhecem o mundo, que são de várias partes do mundo e há uma coisa, elas estão cá, elas têm o conhecimento e têm dinheiro provavelmente algumas. E há uma coisa que o Algarve tem, que é uma marca fantástica, é uma marca que atrai e acima de tudo atrai pessoas. É preciso capitalizar essa atração e esta questão do ecossistema, eu falo sempre do ecossistema, da ligação, da ligação dos municípios, com o sistema científico, com as empresas, é fundamental para que as nossas estruturas, as nossas infraestruturas não sejam quatro paredes apenas. Não seja, que não seja, nós conhecemos muitos, a nossa vida é andar nas incubadoras e há muitas delas que são quatro paredes com uma máquina fotocopiadora e isto não é uma incubadora, isto é um espaço que alguém pode ir ali utilizar. Tem que ser muito mais do que isto. Tem que haver um empenho do apoio imaterial, o despertar da inovação, a ligação ao sistema científico é fundamental e esse trabalho tem que ser feito. E acho que, e só para terminar, o desafio que o Algarve pode ter é utilizar a veia empreendedora que tem porque tem e ainda aumentá-la e se calhar levá-la para outros ramos porque o Algarve tem essa veia empreendedora e que não a deve perder. Deve haver, se calhar, numa estratégia comum da CIM e tem que haver também uma estratégia comum que tem uma região e acho que todos têm que falar a mesma linguagem, todos aqui temos que falar, acho que depois dessa estratégia bem delineada e assimilada por todos os atores, universidade, Politecnos, institutos, laboratórios, tudo, então aí desafiar e promover o espírito, a cultura empreendedora alinhada nestas estratégias. Muito obrigado, e com a responsabilidade antes de almoço peço ao Pedro um desafio final e algum término que esteja falando. Se calhar a única questão que acrescentava e voltando a dizer, nós quando montamos um negócio e de facto queremos singrar e internacionalizar ou até trabalhar, temos várias vantagens. O Algarve efetivamente tem a vantagem do turismo, tem a vantagem dos aeroportos, tem a vantagem de falar inglês, tem a vantagem de estar aberto ao mundo. Inventar aqui um negócio que não tem nada a ver com o Algarve acho que é um tiro ao lado, não é? Nós podemos pesquisar várias áreas, está a fazer bem, volto a dizer, a questão do fundão, vamos copiar o modelo fundão. Se calhar não é copiar o modelo fundão, é olhar na área do turismo, na área e vocês por exemplo também têm aqui, eu não conheço a questão, do mar, mas também não conheço bem, mas vocês têm um grande foco em 4, 5, 6 meses do ano que é o turismo e depois a seguir têm alguma calmia, não é? Portanto, nós temos pessoas disponíveis durante esses 6 meses vamos encontrar um negócio que possa ter a ver também com o turismo, tecnologia no turismo, criação de conteúdos. Agora, eu o que vos dava como lógica de empresário, como lógica de scale-up, de startup, é apostar nas vossas mais validas e a tecnologia que é esta conferência sobre isso é fundamental para fixarmos talentos, para desenvolver as regiões associada àquilo que vocês estavam a fazer melhor. Há bocadinho que vão falar turismo, laranjas e mar, etc. tecnologia no turismo, nas laranjas, no mar e depois, obviamente, irão surgir novas áreas de negócios associadas. Nós estamos a vir buscar se calhar Ciscos, Microsofts, pode ser, mas aí vamos concorrer com outras áreas do país e do mundo que já o fazem. Era, no fundo, aqui o meu, indo direto ao assunto, o meu conselho, mas, obviamente, que eu também não domino especificamente o que é que, e já há um estudo estratégico que também não vou entrar que foi apresentado logo no início, até aproveitar aquilo e focar nas áreas que somos fortes no Algarve. Tenho só um último desafio. Para a triestas, para o ano, façam a conferência em inglês. Sim, este ano é mista, para o próximo fica o desafio. E, portanto, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Espero que tenham cada parte da tarde. O objetivo dos eventos sociais e dos momentos sociais estejam connosco ao final da tarde. Sempre se bebe um copo e conversa-se em todas as línguas. E, portanto, muito obrigado por terem esperado e cá esperamos da parte da tarde. Muito obrigado ao nosso painel. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.